tendem a se encaixar em uma carteira um pouquinho mais, eu não gosto de chamar de arrojada, mas talvez de um investidor um pouquinho mais experiente. E talvez você, como investidor iniciante, ou que esteja buscando inicialmente a construção da sua carteira previdenciária, dar prioridade para esse perfil de empresa, eu acho que principalmente no início, ele ia ter uns 5 anos, ou que a sua carteira não tenha uma robustez ainda, mas eu estou comprando desde 2022. Daqui a pouco acaba 2024, então assim, já vai fazer 3 anos que eu estou comprando, um pouquinho é a mesma ação. Inclusive, tem uma pergunta que eu vi aqui, Lu, com relação depois a COSAM, o pessoal sempre pergunta sobre COSAM, e geralmente, às vezes, eu falo um pouco da COSAM, que ela não tem aquele perfil realmente, digamos ali, de pagar um dividendo mais regular, 6%, aquelas métricas que a gente fala aqui. Então, acaba que COSAM, eu acho muito interessante o negócio, já li o livro do presidente da COSAM, acho muito bacana, mas eu não tenho ainda a COSAM na carteira de investimentos, não. É porque é um outro perfil, né, Vã? Você tem razão, você vê, tirando, vamos desconsiderar a Equatorial e a Energia, que são do BESH, mas são, enfim, de um segmento específico, é o de distribuição, né? Todas as outras, né, são de setores que tendem a se encaixar numa carteira um pouquinho mais, eu não gosto de chamar de arrojada, mas talvez um investidor um pouquinho mais experiente, que esteja talvez, né, numa segunda fase de construção de patrimônio, que é da carteira de oportunidades, né? E por que a gente insiste muito nisso, que é para aquele perfil de investidor, que talvez tem um pouquinho mais de conhecimento, ou que esteja nessa segunda fase, já tem uma robustez de dividendo, sua carteira já aceita algum desaforo, né, e aí você tenta buscar algum outro case mais focado em valorização e dividendos futuros, né, não dividendos imediatos. Justamente por situações como essa. Então, são empresas de, talvez uma complexidade um pouco maior, que estejam mais expostas a essas externalidades, né, da macroeconomia, e que tenham que ter um jogo de cintura aí, geralmente trabalham um pouquinho mais alavancadas, naturalmente, por conta do setor de atuação. E talvez você, como investidor iniciante, ou que esteja buscando inicialmente, né, a construção da sua carteira previdenciária, talvez você não aguente tanto desaforo assim, né, talvez para você seja um custo de oportunidade muito grande, deixar de receber esses dividendos por 2, 3, 4 anos, né, sendo que você podia usar esse tempo para você fazer um feijão com arroz bem feito, né, então ir nas empresas mais tradicionais do BESH, lá que é Banco de Energia, Seguro, Saneamento e Telecom, que tendem, né, a distribuir com maior frequência, né, e que raramente cessam do dia para a noite o pagamento de dividendos, né, então dar prioridade para esse perfil de empresa, eu acho que principalmente no início, ele ia ter uns 5 anos, né, ou que a sua carteira não tenha uma robustez ainda, foca um pouquinho mais nesses setores, né, não tenha pressa de pular etapas, tá, porque isso pode acabar te decepcionando, né, então, por exemplo, o COSAN, vou falar, não que eu esteja decepcionada, eu sei muito bem onde eu estou me metendo, né, mas eu estou comprando desde 2022, né, daqui a pouco acaba 2024, então assim, já vai fazer 3 anos que eu estou comprando, né, um pouquinho a mesma ação, será que a sua, né, que assim, você tem o perfil, ou será que você está no momento de aguentar esse tipo de desaforo, de ter um custo de oportunidade tão grande, né, tendo que você tem aí um banco do Brasil distribuindo 8 meses, vezes, é, a Taesa distribuindo 4, 5 vezes no ano, Caixa de Seguridade que agora está distribuindo 4 vezes, anunciando, né, mais vezes ao ano, né, então, enfim, eu acho que tem algumas outras coisas mais óbvias para quem está começando, para quem está aprendendo, para quem está ainda formando uma carteira previdenciária, né, e aí, por que não, vai estudando, ou se quiser montar uma posiçãozinha pequena para se interessar, para começar a se interar, para ver se, inclusive, o seu perfil de investidor aguenta esse tipo de empresa, né, mas esse é o tipo de estratégia em que, de fato, você precisa delimitar ali um percentual do patrimônio que você vai destinar, né, até para você ter um bom gerenciamento de risco e justamente não cair nessa questão de custo de oportunidade e deixar de receber os dividendos aí pelo tempo que for necessário para que essas empresas retornem aquilo que é esperado, né, então, acho que... Ô, Lu, a minha carteira não aguenta desaforo, não, só dinheiro recebendo dividendos, só dinheiro recebendo dividendos. Uma coisa que é... Ela não está fácil, não, ela está só para receber. Uma coisa que é importante também falar. A minha tem umas muito boas, tem outras também, como a Cozã, que eu já venho comprando também há um tempinho, já está lá para baixo. A Taurus também é uma empresa que eu gosto muito e também já está chegando ali perto dos R$10, quase na casa dos R$9. Complementando um pouco disso daí também que vocês colocaram, da questão da alta de juros, do valuation, de tudo isso, uma coisa que é muito importante, a gente segue uma estratégia, mas nem, assim, digamos assim, bem em exceção, o mercado não segue isso. Principalmente a indústria de fundos, porque eles têm que entregar resultado. Então, imagina você ser um cotista de alguma previdência ou de algum fundo de longo prazo e você vê a cota negativa por 3, 4, 5 meses. Infelizmente, a gente sabe que a grande maioria das pessoas não está preparada para... Até não tem todo o acompanhamento para entender a tese de investimentos do gestor, para entender todo o processo ali do longo prazo. Então, acaba que no horizonte de tempo, às vezes o gestor até acredita naquela empresa, mas ele não tem tempo tranquilo para continuar com uma cota negativa há tanto tempo. Então, ele tem que buscar, num curto prazo, algum outro tipo de investimento para rentabilizar aquela carteira. E com uma alta da Selic, por que ele vai correr um risco de, de repente, ficar 3, 4, 5, 6 meses negativo, perder vários cotistas e ter que vender ainda mais ação, se ele pode colocar numa Selic ou numa LCI, uma LCA, ou alguma outra empresa menos endividada e com um controle maior. Então, e esses fundos, eles têm um volume muito grande. Isso acaba fazendo preço no mercado. Eu acho que o investidor pessoa física tem uma grande vantagem nisso. você está tocando a sua carteira e você sabe que não. Por algum motivo, eu acredito nessa tese da Cosan, da Braskem ou qualquer outro tipo de empresa. E eu vou ficar aqui 6 meses, um ano negativo que for aumentando a minha posição, porque, claro, você tem que estar certo na sua tese também, né? Senão, lá na frente, você acaba perdendo o timing. Mas a ideia é que, num médio e longo prazo, quando essa carteira, essa ação volte a subir, você tenha todo o retorno dos últimos anos que você veio fazendo os aportes ali. Então, é importante ter um pouco essa mentalidade também do processo. Agora, eu peguei aqui o Cleomar, que eu estava, enquanto você estava falando aí, 83 ativos na carteira, eu vou te falar, viu? É quase o Ibovespa. É quase o Ibovespa. É quase o Ibovespa. Eu acho que o Ibovespa deve ter 81. Não lembro a última vez que eu olhei lá, porque muda a cada quatro meses, mais ou menos isso. Mas é muita empresa. Obrigada.